Opa doutor, é ele que tava sumido, sem Highlights, e aí pessoal, tropa, depois de, cara, um mês, um mês sem Highlights em campeonato lá no esquadro, voltamos cara, voltamos fechou, tamo on cara, e pessoal, de coração, muito obrigado por todo apoio de conteúdo de dicas, de conteúdo de Highlights Solos que eu soltei nessa quarta, vocês apoiaram muito então, muito obrigado tá bom, bora lá pro Highlights em esquadro, tamo junto, fiquem com Deus, e curtam o vídeo, tá bom, e assistam até o final, tamo junto família. Opa mano, o cara na rodovia, na esquerda, no SE, tá vendo? E agora, pra trás do carro Tá pra esquerda ele, ó Subiu no morro, a esquerda ajuda demais Tem um aqui atrás do Pedro, na minha frente Tô vendo, subindo, parado, tá vendo? Bora, toma, um, dois, três, e foi Cinquenta Nossa, deu um renda pra lá Vou deitar Vou deitar Vou deitar Matem outro aqui da frente Vou fazer a granada na casa branca Deu bem outro, deu bem outro, nem me permitiu Deu bem outro, deu bem outro, nem me permitiu Deu bem outro, deu bem outro, deu bem outro Um colher, um colher, um colher Deu bem outro Deu bem outro Tô salvando, salvei o Leo Tá solo, Carlos Vou fazer uma bomba na parte debaixo Deu bem outro Deu bem outro, vem, vem Boa Tem na garagem aqui, vieta 3d50 no marcado O cara não morre de cima Ah, o cara deu muito mais Deu bem outro, deu bem outro Deu bem outro Mano, cumpre que eu esse outro aqui Vou deitado, nossa casa, onde a gente tava Como é que? Balecei, derrubei um Já derrubo o outro Já bora, já bora, já bora, já bora Um gelo, um gelo Vamos salvar Agora é Aham Preciso de ajuda Fala da casa Vai avançar em mim, casa verde Cerca da casa verde Já derrubei, marcado Eu cheguei Quebrou Quebrou, quebrou Relax, irmão Vai salvar Vai tomar uma bombinha Quebra gelo Fiz uma bombinha Fiz uma bombinha Derrubei um e deixei de se matei a vez Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Fiz uma bomba na direita Fiz uma bomba na direita Sobei um direito e cai pro outro Meu corpo Fiz bomba Esquerda, esquerda, esquerda O kit do pé aqui, viado Um gelo, um gelo, um gelo Um gelo, um gelo Um gelo, um gelo Um gelo, um gelo Um gelo Na pedra, na pedra Sem, sem, sem Um tiro Um tiro da pedra Derrubei, derrubei Ah, não, não Acabou Acabou teu kit Acabou teu kit Acabei guarindo Dropei quatro kit aqui Mano, agora não é a hora de ruxar no Taguari, toman Vai, 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 vai Não cai Dois peitos negros Sef nossa, velho Só marcar Sef nossa, sef nossa Sef nossa Não cai, velho Não cai, velho Tá avançando dele, guarita Guarita avançando dele Tem que ter um suporte Vou querer pegar a droga Venceu Viu do gano Viu do peito Albei Boa, velho Boa Enfim Olha direita Pudeu o solo Tem cara na esquerda? Não Mataram o solo Tem X3 embarca aí, venceu Descendo a escola Tá da direita Tá de ap, tá de ap Descima É, sei lá Aqui embaixo Aqui embaixo Já Fazendo granhar nele Um tiro Granhar dele Granhar dele Tem um negócio Eu não entendi isso. Separa, separa. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Quasei o outro que nada dele derrubaram. Ah, morri pra que nada. Bora, bora, bora. Cimar vocês. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Matei, matei. Matei, eu morri. Caralho, ganhamos. Ah, não, velho. Deci. Caralho, como que foi isso, mano? Caralho, eu aceitei a bala, viagem. Ah, tem um aqui na minha frente. Comigo, troca. E... Rússi nesse daqui. Tem dano. Tem quem então? Volta, volta pra trás, Léo. Volta pra trás, Léo. Tem um derrubou. Dois tá juntos. Não tava marcado, tem outro. Tem dois, Léo. Ok, o Fado derrubou já. Ele bomba atrás da... Tá bom já. Tem cara aqui dentro do Harry, Léo. Aqui dentro do Harry, Léo. Me ajuda, troca. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Cadu pra mim. Não, tô trancado, tô trancado. Tomei de cima agora. Tomei de cima, Léo. Tomei de cima. Tomei de cima. Tomei de cima. Tem granada, hein? Fiz bomba embaixo aqui. Tira comigo. Fiz bomba atrás do muro. Puxou em mim. Fiz bomba pra mim, Paco. Boa. Tô na sua visão, Paco. Vou deixar. Desceu um miado comigo. Tira. Tira um tiro comigo. Um tiro comigo. Um tiro comigo. Não sei, mano. Faz mais um tiro. Boa, acho que é próximo. Tem mais cara na esquerda. Tira-feira. Tá no rio. Tá no rio. Tá na direita. Correndo, velho. Não deixa correr não. Tô indo. Entra ele aqui, mano. Tira-feira. Não deixa correr não. 834. Tá descendo. Já tô proendo. Desceu. Desceu, desceu. Paz negativo 44 nele Boa, vai parar a estação Tá correndo Tem pra trás da... Dei menos 50 nele Puleu, peguei ele Boa, morreu Volta pro mercado, volta pro mercado Não lit ele Derrubei um, dei 60 no outro Amassou Vou parar seu gelo E um na... Na coisa, velho Na estação Fiz outra bomba Dei 64 no mercado Estou dando do suporte Fiz lança aí Derrubei um e dei 180 no outro No outro lado No outro lado, tropa Marcado um gelo verde Toco um gelo verde Toco um gelo verde no outro lado E um no outro Jogo verde dos outros lados Foi até 21 gol Mas também de cada ave Sei lá, mano Vai de novo aos lados Tamo, vem de novo Elas tem gelo Toco fazendo bomba Pela bomba aí Da um dei onde, da um em outra Dois lá, no leão Dei setecer em outra Ai pra bomba, tem mais aqui Fiz outra boba. Tô indo daqui, pá. Meu Deus, eu gosto de me ensinar em cima. Missão dele. Boa, Gaúcho. Boa, boa. Fiz outra boba. Fechou. Tem missão dele, ó. Dentro da casa, dentro da casa. Jornal em cima. Eu ganhei. Tirou 55 dele. Tá tirando 5 de dano. Matou, matou. Tá negativo, velho. Tô com um só, garoto. Fiz dois smoke aqui. Vem, vem. Vou dropar. Tropei um, dois... Tá bom, tá bom. Fala, fiz dois smoke. Faz a play smoke. Tem cara na direita, velho. Já vi, já vi. Vou fazer granada na esquerda. Vai derrubar, vai derrubar ele. Deu bom, garoto. Desceu aqui no mercado. Tem cara aqui comigo, velho. Vem à esquerda. Tá de lança, tá de lança. Boa! Outro. Fiz outro lança. Boa, boa. Boa, amassou. Laca de papel. Tem 30 mil lança, marcado. Tem outro. Boa, amassou. Vou salvar você. Dá pra me salvar, Fiz. Fica aqui. Fica aqui, vem aqui. Ah, de lança. Ah, salvou o cara de lança, velho. Capa, nem tiro, moleque. Vou salvar você. Bom. Tô rilando. Tô rilando. Na direita, Fiz. Tô na direita. Beleza. Tô na direita. Quase derrubou o lança. Tomei, classe. Ah, mec, quebrou. Quebramos, quebramos. Fato, não vai por aí. Vem pela mira de cima. Acabou meu derrubo. Acabou meu marcado. Tô eu. Tava salva, tá derrubando. Tô rolando do palco. Tô na direita. Tô atrapando uma parte... Tô bando no palco. Tá bom, tá bom. Tô bando. Tô derrubando um, Fato. Boa. Amassou. Já põe meu. Tô da esquerda, Tô da esquerda. Tô nele, Tô da esquerda. Finalizei. Para a mira, para a mira. Tô nochou, vó. Pode ir, pode ir. Tô bando. Tô bando. Tô bando. Já ta refratado. Não pa tovaro. Tô tco aqui já. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Joga pra trás, vem pra trás. Ele é curva, velho. Boa, derrubou um. Vai pela direita vocês pelo monstro. Depois vai eu e o Paco e a tirolesa. Fechou. É dois, velho. No máximo ele vai dar capa no outro do que. Eu morro ainda, na NW, na esquerda é o tirolesa. Eu errei, eu errei. Eu errei. Tem cara aqui na casulade. Na casuladeira à esquerda. Beleza? Eu vi um pulo, eu acho. Puxa, também deu tiro de cagada. Pula aí o pneu daqui. Vem pra lá. Dei 74 no marcado. Derrubbei, derrubbei. Derrubbei o marcado. Descendo de 74, nunca tá jogando a minha na esquerda. Atrás da cerca aí. Vou fazer a bomba neta. Tá, tamo descendo do botinho. Com você aí, Gaúcho, nessa casa. Tá um dia atrás ou deu? Tá dentro. Entrou pra dentro agora. Vou levar pra um Gaúcho. Mas que salveu meio aqui, Lu. Tem a casa amarela? Tem a casa amarela? Isso aí eu pego ele. Isso aqui como é? Isso foi lá. Voltou pra trás. Muito. Tá muito. Dedei ele. Tem a casa amarela. 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 Muito doido feito nele. Se der a cara derruba. Bora então. Carvei ele. Derruba ele. Mano, tem outro. Tem ele que tá dando ali. Vou ter 100. 90. Descatei. Descatei. Ah, tem esquerda frente. Descatei. Caralho, cara. Descatei. Não morro na frente. Não morro. É inteligente. Descatei. 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 Mano, vou pular bem. Vamos, velho. Descatei. Vamos salvar. Descatei. Descatei. Bora, moleque. Deitou um viado. Vai acabar. Vai acabar. Tá marcado. Quando você estiver subindo, eu vou ir. Vila Azul. Vila Azul. Enchei. Beleza. Vamos, velho. Matado. Vila. A bomba tem dois. Um tiro marcado e dois. Fiz bomba aqui na casa de papel. Descatei. Descatei. Derrubei um deles. Descatei. Tem outro. 70. Matei. Vou. Meio também. Faz o drone aqui dentro. Descatei. 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 Ah, não. Não é? Saca nele. Saca nele. Saca nele. Fala. 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 Tem ele agora. Poxa, tem cara negativa também, do Zé Cidade. Tem que ter 50. Derruba ele? Vira, bora. Vira, bora. Vira, bora. Vira. Ó, ali. Cravei mira. Para a mira, eu tô a mira, não cortei. Não foi a janela. Para a janela. Matei, matei. Matei. Tem balão. Tem balão. Pra direita. Que pôs? Passa lá. Deu bem, deu bem. Nossa. Cê vai? Pô, mete ele, cara. Cadê o boto? Ele está no garage. Tem capa no outro. Vou pra mim. tá chegando tá chegando o 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